E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo firme? Esse é nóis mais uma vez aqui o Steel na Voz falando com vocês agora sobre o Rust Joguinho aí que a galera tá hypada aí Mas eu venho aqui nesse vídeo falar algumas coisinhas E antes disso, eu vou falar o motivo de novo porque eu estou sumido aqui do canal Justamente devido a trabalho Que eu não trabalho só com o YouTube O YouTube eu deixei mais um pouquinho de lado pra focar nas minhas coisas pessoais Beleza galera? Quem sabe aqui, quem tá há mais tempo aqui no canal sabe que eu tenho uma empresazinha agora Mas no momento eu estou focando nela Aqui no canal nem tanto Mas sempre venho aqui com alguma coisa a falar pra vocês E no vídeo de hoje eu vou falar três coisinhas Primeiramente em questão de aparelhos, dispositivos aí que possa rodar o game Sobre algumas curiosidades aí no game O que tá sendo feito, o que não tá O que tá sendo bom, o que não tá Já que meu parceiro o Waze aí tá jogando o game Tá testando, ele tem como falar com prioridade mais do que eu Sobre o game Então, qualquer coisa Pode ir lá no canal dele Lá vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Assim como outros canais aqui, parceiros aqui no canal Vou deixar tudo na descrição pra vocês visitarem o canal dessas pessoas Beleza? Dessas pessoas não, desses criadores de conteúdo E outra coisa que eu vou falar é sobre APK do game O APK que muita gente aí tá falando Ah, quem não sei o que Ele tá com muito mimimi, tá com frescura, tá com isso, tá com aquilo outro Beleza? Então, rapaziada Vou falar em questão de dispositivos Certo? Dispositivos móveis Sabemos que o game é novidade Muita gente tá falando que o jogo possa até rodar numa batata Num micro-ondas, o que for Mas não é bem assim Sabemos que o jogo está em alfa Tem muita coisa pra ser desenvolvido Vai melhorar muita coisa Otimização e tal E assim por diante É muito cedo pra falar Quais dispositivos vão rodar A única coisa que a gente pode ter em mente É em questão do aparelho que está sendo utilizado no alfa Então, até o momento A única coisa que a gente pode dizer É que da linha ali 750 Em diante Dá pra jogar o game Como eu falei antes O jogo tá em alfa Vai ser mais otimizado Então, possa ser que aparelhos medianos Possa ser que rode o game Agora, chegar aqui e falar Ah, meu aparelho vai rodar Ah, que não sei o que Galera, eu não sou técnico de smartphone não, véi Vão lá, pesquisa lá Qual é o seu MediaTek Qual é o seu Snapdragon E tal Dá um Google E veja o seu aparelho Qual o Snapdragon Qual o MediaTek Qual o Dimensity É o seu aparelho Agora sim Aparelhos que contém 4 de RAM Pra cima É o ideal Agora, chegar aqui e falar Ah, meu telefone tem 2 de RAM Tem um de RAM Tem isso, aquilo outro Meu amigo Vai rodar não Infelizmente Porque tudo é um contexto Tem no RAM Tem no O processador GPU E tal Agora, o espaço do telefone É só pra manter o jogo ali Que eu poder instalar Rodar já é outros 500 Ah, meu telefone Baixa, não sei o que Tem memória pra isso Sim, mas tem que rodar o game Não adianta só O dispositivo baixar o jogo Não Tem que rodar também Então Em questão de APK É o seguinte Como o Eise falou É só aprovado Tem um código E tal Que a galera coloca Você preencheu Um formulário Falando Qual era o seu dispositivo E tal E é de acordo com o IP do telefone O ID, o IP Alguma coisa do tipo Como o Eise me contou Me falou Que mesmo assim Você pegando o jogo Instalando Foi aprovado Se você quiser Instalar em outro telefone Com a sua conta Você não consegue Certo? Então Se tá rolando APK Ou não Se rolou E tá falando Ah, pode baixar Tô jogando Isso, aquilo, outro Não Não está jogando Infelizmente Se tá compartilhando APK Falando que tá Conseguindo jogar E tal E outras pessoas Não É balela Você só consegue Se vocês preencheram O formulário Dentro do PopCore Certo? E receber um código Um formulário Que você foi aprovado No teste Beleza? Fora isso Não tem como jogar Tranquilo, pessoal? Agora Falar com vocês aqui Em questão do game Como o game está Meu amigo Para um alpha O jogo Tá muito bom Muito bom mesmo Certo? Que tá fora De textura E tal Não tem tanto Sobreamento Bonito E tal A iluminação Porque está em alpha É o que a gente tem Não tem como Chegar a julgar Um game Que tá em alpha Ou em beta A gente só pode julgar Um jogo Quando tiver já No seu lançamento Global Já lançamento final Se tiver bug Se tiver Com a textura ruim Isso aqui Outro E tal Aí sim A gente tem como Jugar o game Mas numa alpha E numa beta A gente não pode julgar Não pode julgar Se o jogo é ruim Ou bom Em questão Do mapa Quem jogou Outros jogos Semelhantes Que eu não vou nem Falar o nome Para não Dar merda Aqui no canal Um jogozinho Que você pegava Uma brasa E colocava Dentro de um Gabinete Meu amigo O mapa Praticamente É o mesmo Tamanho Se não for Um pouco maior Certo Para se locomover No mapa É do mesmo Processo Do outro Tem seus veículos Ali O carro Já não é tão eficaz Dentro do mapa Dentro do rust Tem um carro Os carrinhos E tal Para você Se locomover O mais eficaz Que eu vi Que eu e o Waze A gente estava lá Rindo Feita gota É o cavalo O cavalo Parece que tem Um motor No caneco Uma turbina No caneco O cavalo corre Feita desgraça Meu amigo O cavalo Corre, corre, corre Meu Deus do céu Pense como o cavalo Corre Pense Fora que o cavalo Não é movido A gasolina Nem nada Tem que comer Tem que dar água Tem que alimentar o cavalo Para poder Regenerar o cavalinho Lá para poder correr E ele cansa Cansa E dá para atirar Em cima do cavalo Coisa que no outro jogo Não tinha como Era só vazar Quisesse atirar Quisesse tretar Você tinha que Dropar do cavalo Para poder tretar Já no rust Não Você treta Em cima do cavalo Em questão Além dos seus dias É de manhã Tarde E noite Seu iluminação E tal Cara É normal Em qualquer Dispositivo mobile Tem ali Sua claridade E tal Não é tão puxado Ali Para o Rust de PC Que quando é de noite Aquele bril total Se você só enxerga Se tiver A visão noturna Que no rust tem E no de PC No de mobile Também tem Essa visão noturna Que o Waze Vai mostrar para vocês No vídeo dele Como é que é Essa visão noturna Certo E com tocha Sendo que No rust mobile Ainda dá para enxergar Um pouco Não é aquele Breu total Certo Então isso Deixou um pouquinho A desejar Era bom se fosse O breu total Como está em alfa A gente vai Ter como Falar alguma coisa E tal Sobre o desenvolvimento Do jogo Falar os seus pontos Negativos Positivos Aquela crítica Construtiva Dentro do game E já a parte De construção Como a galera Tem aquela mania De colocar Aquelas pirâmides E tal Noutros jogos E tal Fazer aquelas bases Bunker Colocar aqueles telhados Em formato de Formato de véu Inclinado Galera É o seguinte Não tem como Colocar Mais Quer dizer No rust Não tem como Colocar aqueles telhados Inclinados Para fazer rampa E colocar uma porta Não Ou você coloca a rampa Ou você coloca a porta Um dos dois Não tem como Construção de telhado É para telhado E construção de parede Porta O que for É para isso mesmo E acabou Tem meia parede E tal Tem como você Fazer ali De outra forma Já o jeito Que a galera Tem a mania De fazer Aquelas bases Totalmente Com rampa Isso aqui Outra E tal No rust Infelizmente Não vai ter como Ou você opta Para fazer uma coisa Ou outra Já o sistema Ali das sentinelas Que as torretas E tal Da base Pelo que foi mostrado Só dá para Ativar ela Se tiver um Mecanismo Ali de De energia Não foi mostrado Se tem como Ligar ali manualmente Ela única Só foi mostrado Que só dá para Ligar elas Se for Total Todas Numa parte Elétrica Tanto como Na parte eólica E o gerador E também Qual o nome? Esqueci agora Aquele negocinho Aquele teto solar Pronto Teto solar Em questão de raio Ali das bombas Geralmente Outros jogos Semelhantes Que foi Desenvolvido De acordo Com a inspiração Do rust Dá para ver Aquela áurea Quando você vai jogar Aquela bomba O limite ali De raio de explosão Já no rust Não Não tem esse raio De explosão Ou você fica Num ponto seguro Vai testando Até ver Qual é o seu ponto seguro Para você não Se lascar também Certo galera? E outra parte Que eu vi Que eu não sei Se realmente tem Nos outros jogos Semelhantes É em questão Da vestimenta A vestimenta Tem aquela porcentagem Tanto de De frio De porrada Que você leva De dano E também Aquela proteção Contra animais Tem esse tipo De proteção Não sei se Em outros jogos Tem Certo? Que é semelhante A esse E falando Nessas proteção Tem também Aquele radazinho Igual o jogo Lá de extração Que eu não vou Falar o nome Porque você já sabe Por que é Que eu não posso Falar o nome De outros jogos Para não perder O alcance Certo? Aquele joguinho Lá de extração Que todo mundo sabe Qual é Tem aquele radazinho Quando está próximo A gente está se mexendo E tal Tem aquele radazinho Quando você está em perigo Fique vermelho E tal Aí aparece esse radar Diferente de outros jogos Que é só a bolinha Mas Compensação Do rush De pc Que era Para ser Mais viável Era só no que? Na audição Você tem que escutar Da onde está vindo Explosão Da onde está vindo Tal ruído Da onde está ouvindo Tantos passos E tal No rush De pc É assim Pelo que eu sei É assim Não sei se mudou Mas Era bom Se fosse no mobile Se fosse dessa forma Você tinha que escutar Infelizmente Tem muita galera Que joga no mobile Que não usa Fone de ouvidos Não usa audição Para poder Identificar alguma coisa Tem que ser Ilustrado ali Desenhado ali na tela Mas enfim Isso que eu tenho Para falar Para vocês É sobre O jogo E tal Só isso Até o momento Se vocês quiserem Ver mais alguma coisa Sobre o game Vocês podem Ir no canal Do Waze Que vou deixar O link Aqui na descrição Aqui do vídeo Ou no primeiro Comentário fixado Igual os outros Membros do canal Aqui parceiro Beleza Então Eu vou ficando Por aqui É nóis Cuidado com os Clickbaits Não caiam Esfiladas Beleza Que sempre Quando tem jogo Novo A galera gosta De fazer clickbait Falar muita balela Sem ser verdade Beleza Então vou ficando Por aqui É nóis Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Valeu E fui E aí